Em passe na Cimeira Europeia, o primeiro-ministro polaco tinha anunciado a posição e não mudou uma vírgula, juntou-se ao chefe de governo húngaro e os dois bloquearam a reforma das políticas de asilo que tem como objetivo combater a migração ilegal. Fica sem unanimidade o acordo político, alcançado no início de junho com maioria de dois terços, um plano para partilhar a responsabilidade pelos migrantes que entram na Europa sem autorização e que carece agora de aprovação no Parlamento Europeu. A migração está na raiz de uma das mais longas crises políticas da União Europeia, 14 países, incluindo os Estados da linha da frente, como a Grécia e a Itália, querem decisões mais rigorosas sobre a proteção das fronteiras e ideias inovadoras para combater o tráfico humano. Outros, como a Alemanha, o Luxemburgo e também Portugal, sublinham a necessidade de um maior respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional. Os líderes retomam o tema esta terça-feira numa cimeira que tem também no topo da agenda as relações com a China e a situação económica.